E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Galera, eu estou aqui nesse jogo que ele estava no TapTap, mas agora chegou na pré-história Eu não lembro se eu fiz vídeo dele, mas eu lembro que eu joguei ele sim, foi até com o Dino Salve Dino, Dino que fica jogando jogos comigo, que eu acho, às vezes, e chama ele para jogar E ele fala, joga comigo, tem algumas personagens aqui para comprar Eita, isso aí sem querer Tem alguns personagens para comprar O jogo ele é diferenciado naquela visão de cima Tem até o... meio que um palhaço Olha, ele fica de ladinho Isso aqui também Essa aqui nem tanto, mas vamos lá Tem o modo treino, para você, claro O nome já diz Solo do squad e ranqueada Eu vou amar solo aqui mesmo Beleza Aqui está ensinando que eu acabei de baixar ele Ó, ranqueador Eu estou no bronze, madeirão Estou no rank madeira 3 Vamos lá A visão é de cima E... é isso Estou aqui no lobby 40 segundos para iniciar E aqui são cada um que representa o mapa O mapa é distanciado e dividido Dividido em quantas partes? 4 partes? 7? 8? 9? 9 partes São 9 partes Então, você vem aqui Escolhe onde você quer ir E só vai, velho Ele vai lootear 16 segundos aqui 8 sobreviventes, velho E o jogo está bem no início então, galera Pelo visto Tem pouca pessoa jogando ainda 9 sobreviventes na partida O ping, ele está bem alto, velho Eu botei no... No... NA O cara ia querer ir comigo, velho Eu quero ir sozinho Beleza Não sei se você fica ali no mapa Ou você é... No lobby, você é morto Mas bem provável que sim Como vocês podem ver Eu estou no make tutorial Nossa, é a Barret Beleza Por enquanto está tudo tranquilo Sniper, beleza E não, eu vou ficar com a Bite, galera Beleza Pistolão Barretona Você pode achar a bota também A bota tem um especial Aqui para aumentar o seu campo de visão Vou deixar assim Opa, tem um cara aqui Cadê? Ele está aqui, galera Ai, meu Deus Fica do mato aqui, velho Nossa, quase morri Como assim? Nossa, na hora que eu ver ele Ele vai tomar tiro, galera Ué? Ela sumiu Ah, ele morreu, galera Vou meter o pé Então vamos Vamos Me curar aqui O que é isso aqui? Eu não sei o que é Mas tudo bem Ó, o gale pelo visto Ele está lá no 1, 4 e 7 Vou botar a faca na mão Para ver se ela corre mais rápido Eu preciso correr, velho Mina de Adrenalina Vamos ver se ela está Adrenalina aqui Opa, pistola Vamos pegar a pistola aqui Que eu estou precisando de bala Beleza, recarreguei aqui O cara acabou com o meu colete Vai, que isso Nossa, eu preciso urgentemente, galera Urgente Opa First ID Está curando Vou ficar aqui paradinho Curando por enquanto Beleza Mete o pé agora Opa Opa, tem armadilha aqui, ó Você vai botar essas armadilhas Ah, eu tenho que descartar um item Para eu pegar a armadilha Não sei o que era isso Mas Usei aí Caraca Olha, galera Nossa, o jogo é Fica da hora, galera Fica pequenininho Só metendo bala nos caras Caraca, velho Pistoleta aqui Fortalecer os irmãos Nossa, 400 de ping O ping está Uma maravilha Vamos lá Não estou controlando nada Por enquanto Ó, morreu outro Já tinha pouco Agora tem menos ainda, galera Ó, o cara já Até saiu da partida O que, né Ele morreu Vai ficar na partida Eu vou ficar na partida Eu morri Vamos lá Tem uma parede aqui Vou pegar a parede aqui Nossa, foi muito cagado Eu achar essa barra Opa, tem um cara ali Sai de mim Ai Toma Pimbada Ai Socorro Matei, matei, matei Matei, matei Nossa, tem que me curar Urgentemente eu tenho que me curar Vamos aqui, né Vamos lutear aqui Opa Forte ID Descartar isso aqui Curar aqui, galera Vamos lá Ó, tá de calvisor Tu quer bochila? Na verdade eu não sei o que é aquilo ali Mas tudo bem É A cara eu não quero Beleza Esse é o que eu quero mesmo, né Galera Vamos levar só isso Eu tenho dois Vamos mudar aqui, ó Você pode ver que eu peguei ali O óculos O tactical visor E Ficou ali no personagem ali, ó Vamos lá Tem um airdrop aqui na frente Deixa eu pegar isso aqui Beleza Eu vou tirar isso aqui Que eu não vou usar Opa, tem cara aqui Ai, ai Morri Os caras só esperou, velho Nossa Eu posso observar a batalha também, ó Tem esse cara aí E esse aqui Nossa, velho Ai, olha ele morto ali Então É isso aí, galera Ele só esperou Eu Aparecer Esse é o jogo O jogo é assim Dessa visão Mas você vê que Não é fácil você ver alguém O jogo Tem poucas pessoas ainda O ping dele tá meio bosta, né Bastante ruim Mas dá pra você jogar aí Fazer um mais player Então é isso aí, galera Falou Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E Ativa o sininho Para receber os meus vídeos Falou E até a próxima Tchau Tchau